Todos os dias, nos mais diferentes lugares do país, juízes brasileiros decidem casos sobre invalidez para o trabalho sem serem médicos, sobre acidentes de trânsito sem serem físicos ou engenheiros de trânsito, sobre limites de terreno sem serem agrimensores, etc. Isso é absolutamente natural para o exercício da jurisdição. Não estou negando a ciência, absolutamente. Apenas estou conderando que a aplicação que damos a ela é algo que pespaça aspectos diferentes da própria ciência.